Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui de um jeito meio diferente, né, em pé e tal Porque eu vim mostrar pra vocês, como já viram aqui no título, né As minhas primeiras impressões sobre esse modelador de caixa aqui Deixa eu chegar mais pertinho, ó Que eu comprei, que eu tava super querendo Eu comprei ele, chegou hoje e eu quero mostrar pra vocês Fui ousando, sabe? O que eu achei, assim, realmente as minhas primeiras impressões dele Ele é da marca Mega Model, tá? Fala aqui que vai ter 200 graus Fala também que é ultra aquecimento, é ultra rápido aquecimento Resistente cerâmica de alta tecnologia e de ultra rápido aquecimento Ultra rápido aquecimento, eu adorei isso, não tem que saber Tem controle de temperatura, 3 diâmetros disponíveis Fala que oferece ao profissional a opção de diâmetro mais adequada, né, pra sua necessidade E também é bivolt, tá? Eu comprei ele nas lojas americanas, paguei 125 reais nele Não achei, na verdade, nem caro nem barato, sabe? Mais ou menos o preço que eu tô vendo por aí, vejo até muitos, muitos mais caros Esse aqui foi um dos mais baratos que eu vi E como muitas já sabem, gente, eu tenho esse daqui, ó Que também é um modelador de cachos Esse daqui é da marca Estrelas Ele foi na época, acho que foi 50 reais, foi bem baratinho Eu tenho uma resenha dele aqui no blog, né, mostrando como eu uso ele Vou deixar ele por aqui, pra quem ainda não viu E ele é muito bom, tá? Ele, assim, esquenta bastante, faz um cacho bem maneiro E fixa bem no meu cabelo Só que, assim, eu queria outro por dois motivos Primeiro, porque ele é bem fininho Não sei se dá pra vocês verem por aí Mas aqui dentro dele, tá vendo? Ele é bem fininho Então os cachos ficam menores, sabe? Embora depois eu solto eles, mas eles ficam um pouco menores E segundo, que você só consegue fazer Essa parte aqui com ele, sabe? Que ele é assim, ó Você bota o cabelo Deixa eu botar aqui mais ou menos, ó Ele tem esse negocinho aqui, tá vendo? Tu puxa aqui pra baixo Tu bota o cabelo aqui dentro E tu vai enrolando só ele, ó Que o cabelo vai entrando aqui Nesse... Nesse espiralzinho aqui, tá vendo? Eu acho ele bem prático Você não se queima com ele Porque isso daqui não fica quente Fica quente porque tá o negocinho de dentro, né? Eu acho prático Você só precisa colocar aqui dentro Girar, esperar E depois de girar De girar Depois de tirar, né? Só que como vocês sabem O meu cabelo é enorme, tá? Ele bate o que? Mais ou menos no umbigo E eu só conseguia fazer com ele A pontinha do meu cabelo Sabe? Então assim Eu botava aqui ele, né? Ele só ficava mais ou menos Até que, sabe? Tipo, ficava daqui pra baixo Ficava com caixa Daqui pra cima, não Ficava bonito também É um estilo que eu gosto Só que às vezes eu queria fazer Tipo, ele todo cacheado Então com aqueles caixos maiores, sabe? E ele não me dá essa possibilidade, né? Então por isso eu quis comprar outro Mas ele é muito bom Eu acho super prático e tal E esse, gente Ele vem assim, ó Ele abre assim Ao contrário, né? Mas tudo bem E ele vem assim, ó Tá? Vem no plástico Tudo direitinho, ó Deixa eu tirar Aí tem nota fiscal Tem a garantia, né? Dele, o certificado E também tem o manual, né? De instrução Ele é bem mais grossinho Do que o outro, ó Tá vendo? E ele tem esse negocinho aqui Essa pinça, né? Não sei como é que fala Aí aqui, gente Eu não sei Muito bem ainda não Ah, aqui liga e desliga, né? Como dá pra ver E aqui eu acho que é onde muda A temperatura dele aqui do lado Vou ligar ele agora Tá? E vamos ver aqui nós duas juntas Nós duas não Nós todas juntas Eu vou ver se realmente é bom Peraí que eu vou ligar Ah, gente Eu liguei ele aqui, ó Tinha esquecido de ligar Ah, eu liguei ele Ficou com essa luzinha piscando Provavelmente quando parar de piscar É quando estiver quente Eu vou fazer, gente Só da metade, assim, do cabelo Pra dar pra notar, né? Assim, a diferença Vou fazer só nessa metade aqui E vou prender aqui também Eu quero fazer, assim Um pouco com mechas largas, sabe? Que era o jeito que eu queria mesmo, né? Dele Eu não fiz tapinha no meu cabelo, tá, gente? Então, assim, aqui na raiz, assim Meu cabelo tá um pouquinho nivelado, né? Com a progressiva vencida Ó, gente Parou aqui o vermelho Então já tá quente Gente, eu nunca mexi num negócio desse Então, assim Vamos ver se eu sei fazer, né? Eu também não sei se eu sei fazer, tipo Vamos tentar, tá? Vou tentar aqui junto com vocês Gente, vamos lá tentar de novo, né? Como eu sou pata pra isso, ó Bom, já esquentou Agora vamos tentar, né? Vou pegar essa parte aqui Gente, eu sou muito pata Pra isso Tu imagina uma pessoa pata Sou eu Bota aí umas três ou quatro vezes piores Essa aí é a minha arma Aham Ó Gente, eu não sei se é assim não, tá? O certo Tipo, eu tô fazendo isso pela primeira vez na minha vida Porque aquele outro eu achei muito mais prático Aquele que eu tinha Mas é o que eu falei, né? Não dá pra fazer no cabelo inteiro Na parte maior, como eu falei E também dá pra fazer só caixinhos mais Tipo, ou eu faço caixa pequenininha Ou faço caixa pequenininha Ou não faço, entendeu? Esse aqui daí eu tenho mais Coisas, sabe? Tipo, tem como pegar a mecha mais fina E fazer mais fina Tem como pegar a mecha mais grossa E fazer mais grossa Como tá ficando essas Ai, gente Olha, tá ficando bonitinho Olha Que graça E a coisa ruim do meu cabelo Que tá assim agora Daqui a pouco Ele tá um pouco menos, sabe? Ai Mesmo passando um fixador Mas aí fazer o que, né? Aí é do meu cabelo Não posso fazer nada Meu cabelo é muito pesado Esse é o problema Gente, ó Acabei de fazer desse lado Não sei o que eu vou fazer com a minha franja Não sei se eu faço um tico assim, sabe? Tipo, ó Um leve coisinha assim Ó Olha, gente Tá dando pra ver? Meu cabelo é meio coisa, né? Mas olha a diferença, né? Aqui tá liso Normal E aqui com os cachos Bom, mas então, acabei Deixa eu botar meu cabelo direito Que eu não tinha coisado ainda Pra não mexer, sabe? Tirei até a blazerzinha que eu tava, gente Porque eu tava morrendo de calor Mas olha, gente Foi assim Eu não sei como é que ficou, gente Como eu falei Foi a primeira vez que eu usei Tá? Mas Ficou mais ou menos assim Desse lado aqui Eu consegui fazer melhor do que desse Tá? Mas eu gostei Tipo, assim Acho que eu tenho que Eu não fiz minha franja Por isso que minha franja tá meio Tipo, nada Tá? Mas, assim É bem isso mesmo que eu queria Sabe? Assim, é Esses cachos assim Mais volumosos, sabe? Mas é assim que ficou, gente Eu gostei muito, assim Eu só testei com mechas mais largas, né? Eu quero testar com mechas menores, assim E mais finas A minha bebê como é que fica Mas, assim Minha primeira impressão Eu gostei muito dele Ele esquenta bem Deixa o cacho, assim Bonito Eu acho que Com o qual meu sovô for usando, né? Eu vou pegar mais jeito nele e tal Eu vou usar ele mais vezes, tá? E trago aqui ou pra vocês Outras opções, assim De cacho Faço uma resenha mais completa dele, né? Que assim Vou fazer o mesmo pra vocês verem, assim E eu fazendo, tá? Mas é isso Eu vou deixar lá no blog A especificação dele direitinho, tá? Pra quem tiver interesse E também do link, né? De onde eu comprei lá As americanas Tá? Então é só clicar aqui embaixo No post do blog Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Se tiver alguma dica pra me dar Deixa aqui embaixo Porque a pessoa tá meio enrolada ainda, tá? Mas tudo bem Então é isso, gente Se gostaram do vídeo Clica no gostei aqui embaixo Se inscreva aqui embaixo no meu canal Me acompanha lá nas redes sociais E é isso Até o próximo vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau